O escândalo da arbitragem veio à tona durante o Campeonato Brasileiro de 2005. Edilson Pereira de Carvalho foi o centro das acusações. A ação penal do caso está suspensa desde outubro de 2007 por conflitos com um dos réus. A máfia do apito levou à anulação de 11 jogos no Campeonato Brasileiro de 2005. Na época, Edilson Pereira de Carvalho chegou a ser preso por cinco dias. No julgamento de hoje, dois desembargadores votaram para que o processo fosse trancado por entenderem que os fatos narrados no processo não estão enquadrados em nenhum artigo na lei e não podem ser classificados como crime. Ainda cabe recurso do Ministério Público, que vai analisar se segue ou não com a tentativa de punir os réus.